Música Música Fala a mim, eu quero te ouvir Ó, cana a mim, eu quero te sentir Não abraça a mim, só que vai pra trás Vem me abraça a mim 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 Não vou se encontrar Só que vai te encontrar Vem me abraça a mim Para finalizar Uma pessoa em sua presença Me dá vontade Vem me abraça a mim Não vou te ouvir Dá uma glória a Deus Me dá vontade E a gente vai ter a vontade de morar, a vontade de dançar, a vontade de gritar, a vontade de correr, a vontade de brincar, a vontade de dançar. A vontade de gritar, 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 a